Eu sou a Sibeli Vieira, eu sou coordenadora do Sindicato dos Petroleses de São Paulo e estamos junto com a Dilma mais uma vez contra o retrocesso. Eu sou a Tom Fon, militante dirigente da Consulta Popular e nós votamos em Dilma. Sou Sônia Coelho, militante da Marcha Mundial das Mulheres. Nós apoiamos Dilma para a presidenta. Meu nome é Costa, sou da Unegro e nós votamos Dilma. E aí galera, eu sou a Vic, da União Nacional dos Estudantes e nessas eleições nós estamos com Dilma Rousseff para a presidenta do Brasil. Meu nome é Adi, eu sou presidente da CUT Estadual São Paulo e os sindicalistas da CUT e dos sindicatos filiares da CUT votam Dilma. Meu nome é Raimundo Bonfim, da Central de Movimentos Populares e eu voto Dilma 13. Meu nome é Maria das Donas, faço parte do MTST, da coordenação e voto na Dilma. Carlos Alberto Alves, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Energia Elétrica de Campinas. Nós votamos Dilma. Eu sou a Bia, sou do Levante Popular da Juventude e nós apoiamos a Dilma. Meu nome é Gentil Descheide Freitas, eu sou presidente da Federação do Estado de São Paulo que agrega o Sindicato de Gás, Energia e Saneamento. É a Federação Urbanitária do Estado de São Paulo e nós votamos no PT. Eu sou Gilberto Servinski, sou do MAP, do Movimentos Atingidos por Barragens. Nós, os atingidos por barragens, estamos com Dilma na luta firme para eleger a Dilma a presidenta. Meu nome é Edmar da Silva Feliciano, sou presidente do Sindicato dos Energéticos do Estado de São Paulo e nós votamos Dilma. Meu nome é Sidney Batista, sou presidente do Sindicato dos Trabalhadores na área de gás. Votamos Dilma! Meu nome é Edson Aparecido da Silva, eu sou coordenador da Frente Nacional pelo Saneamento Ambiental e nós votamos Dilma. Foram 20 milhões de empregos criados, foram programas sociais como Bolsa Família, como Mais Médicos, como Minha Casa Minha Vida, que criaram condições para que os trabalhadores pudessem exigir dos seus patrões as melhoras que eles, como empregadores, têm que produzir também. É por isso que a Consulta Popular apoia Dilma, porque Dilma trouxe novamente os trabalhadores à luta e por isso estamos com ela. Nós temos uma política hoje que nós queremos que melhore muito, que é de enfrentamento à violência contra a mulher. Mas foi a primeira vez no Brasil que a gente teve uma lei Maria da Penha, que a gente tem um pacto nacional pelo enfrentamento à violência, implantando unidades móveis para as trabalhadoras do campo, como uma nova forma de enfrentar e das mulheres terem acesso ao Estado para denunciar as questões de violência. Votar na Dilma significa apostar em um outro modelo de desenvolvimento que o país vive e prova para o mundo inteiro que, enquanto mais presença o Estado tiver na vida das pessoas, é importante aprofundar esse modelo. Eu levante estar com a Dilma porque a gente sabe que para a juventude é muito importante ter um governo que olhe para a educação. E a gente sabe que nos últimos 12 anos a educação avançou bastante. A gente tem para a UNI, cotas, reúne e ampliação do FIES. A gente sabe também que foram construídas algumas universidades federais e que isso é muito importante para o nosso povo. Porque houve grandes avanços, como a Lei 10.638, como a Lei 12.288, que é o Estatuto da Igualdade Racial, e como também as cotas para negros nas universidades federais e a regulamentação das terras dos quilombos. Por isso que nós votamos três. Sabemos que falta muita coisa a fazer, como o avanço da reforma agrária, da reforma urbana. Na verdade, as reformas estruturais, por exemplo, como a reforma política. Mas também não adianta a gente querer um retrocesso para o nosso país colocando o PSDB, onde vai tirar todas as nossas conquistas e direitos, que foi com muito sol que a gente conquistou através da luta. O que está em disputa nessas eleições são dois projetos. E por isso nós apoiamos a Dilma, que defende que a riqueza do petróleo vá para a educação, para a saúde e para o desenvolvimento do Brasil. A Dilma, em 2013, ela apresentou uma proposta de alteração do setor elétrico, onde era justamente para diminuir, para baixar a conta da energia da população. E, coincidentemente ou não, justamente o estado de Minas Gerais, onde o Aécio é o comandante, aqui em São Paulo, o Alckmin, e no Paraná, também do PSDB, os seus estados não renovaram a concessão. É o único governo que tem condições de rever não só o setor elétrico, mas de toda a condição social deste país. Temos certeza que reeleger a Dilma significa continuar avançando na perspectiva da universalização do acesso aos serviços a todos os brasileiros e todas as brasileiras. O Aécio representa um retrocesso para os trabalhadores e as trabalhadoras do campo e da cidade. Representa desemprego, arrocho salarial, redução de direitos, preconceito, e um conjunto de questões que vão em direção contrária aos interesses dos trabalhadores e das trabalhadoras. O que está em disputa é o futuro do nosso país e que tem condições de empreender as mudanças que são necessárias para que a gente que é jovem possa ter um trabalho decente, para que a gente possa ter acesso à universidade, para que a gente possa ter escola de qualidade, espaços de cultura e de lazer e de esporte para toda a juventude, em todo o país, a gente acredita que é fundamental reeleger Dilma Rousseff para a presidenta, contra o retrocesso e por mais futuros para a nossa juventude. É a possibilidade que os movimentos populares têm de nós conseguirmos uma Assembleia Constituinte para fazer as reformas políticas desse país. Dilma Presidenta